Após o falecimento do deputado estadual José Patriota, a coligação oposicionista União pelo Povo, aqui de Afogados da Inglaseira, retoma seus trabalhos nesta sexta-feira. Este blogueiro foi comunicado pela assessoria do candidato Danilo Simões e Edson Henrique, que, após os três dias que anunciaram o dia do falecimento do deputado José Patriota, inicia-se nesta sexta a retomada da campanha. Amanhã, sábado, haverá um grande evento no bairro São Francisco, com a confirmação das presenças do ex-ministro, ex-senador Armando Monteiro, do presidente estadual do PSDB, Fred Lloyd, e do deputado estadual Romero Salles. Já a Frente Popular anunciou que o tempo indeterminado é a retomada dos trabalhos. Mas se comenta aqui em Afogados da Inglaseira que eles retomarão os trabalhos na próxima terça-feira, após a missa de sétimo dia, que será realizada na segunda-feira. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.